O governador Antônio Anastasia participou da cerimônia em Belo Horizonte em que a presidente Dilma Rousseff anunciou investimentos de 2 bilhões 550 milhões de reais para melhorar o transporte e o sistema viário da capital e região metropolitana Metade do valor é de responsabilidade do estado e da prefeitura da capital A presidente elogiou a política adotada pelo governo de Minas para a viabilização dos projetos de infraestrutura Quero aqui sinalizar que é um desempenho excelente se a gente considera as outras cidades e outras regiões metropolitanas do país e nisso o governador e o prefeito estão de parabéns É outro desempenho excelente Nós vamos, ao concluir esses investimentos Vamos chegar a 44,5 quilômetros de linhas de metrô aqui na Grande Belo Horizonte com 31 estações O dinheiro será investido em várias obras entre elas a criação de mais duas linhas do metrô O governador Antônio Anastasia ressaltou a importância da parceria entre os governos para melhorar os serviços prestados à população A perfeita cooperação e integração entre a União Federal, entre os estados, entre as municipalidades para nós darmos desdobramento às políticas públicas que são de responsabilidade em comum dessas três esferas E dentre essas responsabilidades, senhora presidenta, não há dúvida alguma que aquela que nos dias de hoje mais acalenta, mais solicita, mais impõe e mais reivindica é exatamente o tema da mobilidade urbana da necessidade das pessoas conseguirem se deslocar de modo digno e humano entre regiões grandes e muito distantes nas grandes cidades brasileiras